E a gente começa esse giro de notícias com a informação de que o deputado Kim Kataguiri apresentou nesta quarta-feira um pedido de abertura de CPI para investigar as invasões do MST a três propriedades produtivas da Suzano Papel e Celulose na Bahia no final de fevereiro. A gente acompanhou tudo isso aqui no meio de Brasília, aqui no Antagonista também. Segundo ele, é preciso frear as ações criminosas do MST e apurar as responsabilidades pela invasão, bem como aferir se todas as autoridades agiram de acordo com a lei ou foram lenientes com o fim de privilegiar o movimento. Esse é um tema que tem movimentado muito o Congresso Nacional, os deputados têm atuado muito nesse sentido, já que houve um boom, como a gente já falou aqui no meio de Brasília, dos casos de invasões do MST. Nós trouxemos esse tema na segunda-feira, mas é um tema amplo que precisa ser mais bem explorado e investigado, inclusive, com as pessoas que fazem parte do movimento dos trabalhadores sem terra aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto